Cypress, uma das ferramentas mais populares do mundo e incrível para testar aplicações web. Nesse vídeo eu vou te mostrar como testar uma aplicação web do ponto de vista de usuários, inserindo valores, clicando em botões, disparando teclas e muito mais. De quebra eu vou te mostrar como configurar um ambiente de integração contínua no Git Web Actions para que qualquer alteração no repositório faça com que a bateria de testes valide se o projeto continua funcionando. E aí, para fechar, eu preparei desafios para você praticar e sair aplicando por toda parte do seu trabalho. E aí, bora ver? Testes automatizados deveriam fazer parte da sua rotina como deve, independente se é back ou front-end. Eles são a chave para que você possa atualizar software a qualquer hora do dia e ter certeza que não vai quebrar na cara dos seus clientes. E diferente do que muita gente pensa por aí, criar teste automatizado não é algo demorado ou complexo, e sim é uma prática poderosa para te ajudar a entregar software de qualidade e que realmente tem tudo o que foi pedido. Para essa aula, eu criei uma aplicação web onde a automação vai navegar por toda a página, validando cada funcionalidade como se fosse um usuário real. Preparei também um arquivo de especificação que geralmente os times de produto escrevem para validar o comportamento da tela e garantir que tudo está 100% coberto e funcionar. Antes de cair para o código, eu tenho uma notícia incrível para você. O meu treinamento método TAJS, aquele que eu ensino as minhas táticas e segredos para testar aplicações de JavaScript, está com uma promoção sensacional que nunca antes teve. Aqui na descrição e no card, eu liberei um link para você entender mais detalhes. Bora que é por tempo limitado. Ah, e você sabe que construir esse tipo de conteúdo dá um trabalhão. Então, mano, já deixa seu like no vídeo e envia também para a galera do seu time, que eu tenho certeza que vai mudar a forma com que eles olham para a software. Tenho certeza que você deve estar morrendo de curiosidade para ver esse projeto na prática. Eu deixei o código fonte aqui na descrição também com os desafios, mas bora cuidar do zero para ver como funciona. Então, chega de falar e bora para a demo. Então, para começar, antes de tudo, eu estou usando no JSLTS, a última versão que é a 20.12.1. Então, é importante que você use a mesma versão para você não ter nenhum conflito de pacotes. Deixa eu te mostrar primeiro o projeto que eu fiz. Então, esse aqui é o projeto 100% JavaScript, não tem nenhuma biblioteca, onde tem um formulário simples para cadastrar imagens, beleza? Então, você vai colocar um título, vai colocar um link, clicar em enviar e ele vai guardar na página. Vamos ver ele funcionando. Então, se eu tentar enviar uma imagem aqui, você pode ver que ele aparece textos. Se eu colocar o texto, ele some, ele fica verdinho aqui e várias outras coisas. Então, antes de tudo, vamos no Google, vamos achar uma imagem, sei lá, alien, imagem. Pode ser qualquer imagem, eu vou pegar esse bonitão aqui, vou abrir ele em uma nova página, copio essa URL inteira e vamos lá cadastrar ele para a gente ver se a aplicação funciona. Então, colei o link aqui e ele apareceu aqui, teste e a URL que eu quero, beleza? Então, é isso que você precisa para agora. Pega uma URL de imagem e já vamos deixar salvo aí para a gente poder usar. Então, vou voltar para o projeto aqui e depois a gente copia e cola para o nosso projeto. Então, primeiro de tudo, vamos inicializar um projeto Node.js do zero. Então, inicializei o projeto Node.js. Vou vir aqui no package.json, já vou colocar o type module, para a gente sempre usar as versões mais recentes do JavaScript sem sofrer. Algo que eu gosto bastante de fazer é colocar a versão do Node também. Então, você pode vir aqui e colocar o engines, colocar o Node e coloca a mesma versão que a gente está usando. Então, eu vou colocar esse, só coloca sem o V. Beleza? Porque aí quem for usar o projeto da npm install já vai aparecer a mensagem ali se está com a versão certa ou não. Na verdade, pode até deixar o V que não tem problema. Beleza? Vamos voltar para o projeto que eu quero te mostrar mais uma coisa. Pô, deu um trabalho eu montar esse projeto aqui. Está vendo esse arquivo app feature aqui? Eu criei uma especificação baseada aí no BDD, no Gherkin Style. Deixa eu te mostrar como isso está funcionando. Então, aqui para cada funcionalidade que eu tenho do projeto, eu criei um cenário diferente. Então, eu criei inglês para você já se habituar, né mano? Tem que falar inglês para ajudar nessa nossa carreira aí. Então, o que eu vou fazer com você hoje e eu vou deixar de desafio para você depois. Hoje eu vou fazer o primeiro cenário, colocando lá, inserindo o item vazio, vendo as mensagens de erro e assim por diante. E como desafio, você vai seguir os próximos cenários e adicionar aí no seu projeto. Beleza? Eu já coloquei o projeto final com o resultado, mas não olha lá. Beleza? Faz o projeto do zero, porque é dessa forma que você entende, se você realmente entendeu o que eu estou mostrando nessa aula. Perfeito. Então, eu vou copiar todo esse arquivo e vou voltar para o nosso projeto e vou colar ele lá. Então, eu vou colocar app feature e vou colar ele aqui. Lembrando, eu vou trabalhar só o primeiro e você vai fazer os próximos e vai comentar aqui no vídeo depois e me marcar nas redes sociais se você conseguiu completar ou não. Beleza? Perfeito. Então, agora vamos instalar o Cypress. Então, eu vou instalar o Cypress na versão 13.7.2, que é a versão que eu testei aqui. Então, se você estiver vendo esse vídeo no futuro, é importante que você use essa versão, porque ele pode atualizar, as APIs podem mudar e assim por diante. Para você que não conhece o Cypress, ele é uma ferramenta incrível para navegar em páginas como se fosse um usuário. Eu vou te mostrar isso na prática para ficar mais claro. Beleza? Vamos lá no nosso package JSON agora e vamos criar dois scripts aí. Eu vou até matar isso aqui. Então, eu vou criar um Cypress Web. Que ele vai basicamente abrir um navegador para a gente, para a gente ver ele digitando como se fosse um usuário. Então, eu vou digitar npx cypress para garantir que ele sempre vai olhar da minha Node Modules e eu vou usar o Open. Beleza? E eu vou criar um outro também e eu vou chamar ele de Headless. Então, o Headless é o carinha que roda no terminal. Ele não necessariamente precisa abrir aí um navegador do zero. Então, aqui vai ser o Run e eu vou passar o Browser que ele vai rodar. Então, eu vou colocar o Electron. Eu estou passando isso aqui. Por padrão, ele já roda com o Electron. Mas, se você quisesse colocar para rodar no Firefox, no Chrome, todo o resto, você poderia só mudar o nome dele aqui. Ele ia verificar se está instalado na máquina e ia executar. Então, esse Electron é o que vem por padrão já neste pacote. Perfeito. Eu quero que você instale mais um pacote aí, agora em modo global, chamado NTL. Esse NTL é um pacote para mim muito útil, cara. Ele é feito por um brasileiro, chamado Rui. E ele, o que ele faz? Ele mostra a lista dos scripts que a gente tem aqui, para a gente só passar ali como se fosse uma interface gráfica e selecionar. Então, se eu vim aqui da NTL, olha que legal. Ele lista quais scripts tem no meu package de JSON. Então, conforme os projetos vão crescendo, isso aqui vai ficando difícil de lembrar. Então, assim a gente fica bem mais fácil. Então, vamos fazer o que? Vamos já rodar esse web. Então, ele vai fazer o que? Ele vai abrir um navegador para mim e ele vai falar aí para você que é a primeira vez que você está rodando. Então, na primeira vez que você está rodando, ele vai baixar aí o Cypress. Às vezes ele demora um pouquinho. E a gente pode selecionar o E2E test. Então, ele tem várias formas aí de você fazer testes, mas o que a gente quer fazer hoje é testes do ponto de vista de usuário, que são os E2E testes. Então, por padrão, ele já fala para mim, olha, eu vou criar vários arquivos aí como um template, só para você reutilizar, para você não precisar ficar sofrendo configuração. Então, eu só vou dar um continue. E aqui, como eu falei, o navegador. Então, no meu navegador, na minha máquina aqui, eu tenho o Chrome e eu tenho o Firefox. Mas, por padrão, é o Electron. Então, eu vou selecionar o Electron, que eu imagino que é o que deve ter aí. Então, coloquei aqui, ele já abriu em uma nova janela para mim, aí o Electron. Então, ele falou para mim algumas informações aí. Cara, você quer navegar nos exemplos que eu tenho, ou você só quer criar um projeto vazio? Eu só quero criar um projeto vazio. Então, eu criei o Spec. E aqui no Spec, eu vou chamar ele de App. Certo? Criei o App, ele falou, olha, eu vou criar esse templatezão aí, só para você ver ele funcionando. Então, eu vou mandar rodar. E olha que legal, ele já foi no site de exemplo do Cypress e ele já rodou aqui. Então, a gente consegue ver todos os passos que ele vai fazendo. Então, isso aqui é o template inicial. Isso aqui é o que a gente precisa ver ele funcionando. Perfeito. O que vai acontecer agora? Toda vez que a gente alterar o nosso projeto, essa página aqui, ela vai sofrer essa mudança e já atualizar tudo. Cara, isso aqui é fenomenal, fenomenal mesmo. Bora lá. O que mais que a gente vai fazer? Vamos adicionar algumas configurações aqui no nosso Cypress config, para facilitar aí o nosso desenvolvimento. Então, primeiro de tudo, ele pede uma configuração do Chrome, que chama esse Chrome Web Security aí. Vou colocar esse Chrome Web Security falso, porque ele fica aparecendo uns warnings aqui. E aqui no E2E, eu já quero colocar qual é a URL que a gente vai trabalhar. Então, eu tenho o Base URL, que é exatamente o site que a gente tinha aberto lá. Então, o site é esse cara aqui. Eric Wendel, Vanilla JS, e a gente cola no nosso projeto. Beleza? Por quê? Porque com o Base URL, eu não preciso ficar falando qual é a URL toda vez. Eu defino uma variável uma única vez e só reutilizo depois. Perfeito. Eu vou colocar mais uma coisa aqui, que vai ser o Test Isolation como falso. Então, aqui, o que ele faz? Não vai limpar o estado da tela após cada it. Já te mostro o que é isso. O que eu quero fazer? Eu quero criar, para cada uma dessas especificações que a gente tem aqui, eu quero criar como se fosse um cenário de teste, para a gente ter um log bonitinho. Só que, por padrão, o Cypress faz o quê? Depois que ele roda um teste, ele limpa o anterior e teria que recarregar a página de novo. Então, dessa forma, eu falo, olha, eu não quero que vocês isolem nada, porque eu vou limpar o estado depois. Então, a gente vai fazer isso manualmente, para não esquecer. Beleza. Salvei o config. Ele já atualizou a tela aí. E eu vou voltar para o meu projeto. O que mais que a gente pode fazer aqui? Olha, ele falou que a string foi destruída, mas deixa aí por enquanto. Perfeito. Vamos voltar aqui para o Cypress. Olha, ele está com três coisas abertas aqui. Deixa eu ver se eu posso fechar uma delas. Fechei uma delas. Eu acho que se eu fechar esse aqui, ele vai encher o saco. Então, eu só vou minimizar. E, na verdade, ele fechou tudo. Espera aí. Ah, vamos testar o outro script também, né? Vamos colocar o headless para a gente ver a diferença. No headless, ele vai rodar só no meu terminal. Ele já habilitou o modo debugging também do Node. Então, se eu dar F5 no próprio VS Code, eu conseguiria depurar ele daqui também. E ele falou, não tem nenhum problema, está passando nos testes. E é assim que a gente vê o resultado aí, como se fosse na web. Beleza? Mas eu vou deixar rodando aí o web. Então, eu vou selecionar o web. E vou deixar ele aí. Então, deixa o E2Win. Seleciona o Electron. Dá o Start. E é isso aí que ele vai estar rodando. Perfeito? Deixa eu ver se eu consigo aumentar o zoom um pouquinho. E vou puxar ele de lado, porque a gente não vai fazer muita coisa nele agora. Vou deixar só aqui do ladinho. Esse cara eu minimizo. E deixa ele aí por enquanto. Tá. Na verdade, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer com que ele vá para aquele site. Então, ó. Onde ele criou os nossos arquivos? Ele criou aqui dentro do E2Win. Mas repara que ele tem alguns arquivos de configuração já te ensinando como trabalhar com ele. Eu não vou entrar em detalhe. Mas é importante, de repente, você dar uma olhada na documentação. Tá. Então, ele já falou pra mim que ele já injetou o Describe do Mocha internamente. E a gente só precisa usar ele. Então, aqui no Visit, o que eu vou fazer? Eu só vou colocar a barra. Como que ele vai saber a URL? Ele vai saber porque a gente colocou o Base URL aqui. Então, eu vou dar um Salvar. E agora ele foi para o meu site. Beleza? Bom, o que a gente pode fazer? Isso aqui é um navegador, né? Então, a gente pode vir aqui. Vamos tentar pegar, por exemplo, que a gente vai ter que digitar como os usuários, certo? Depois a gente vai precisar digitar o título e a URL também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar estes valores. Mas antes, vamos só dar uma olhada no que a gente tem para fazer, né? Vamos dar uma olhada na especificação e depois a gente cai para o código. Acho que fica mais fácil da gente entender. Então, o que a gente vai precisar fazer? Vamos precisar criar esse cenário aqui. Então, eu já vou copiar esses títulos para garantir que o time de negócio não vai te encher o saco. Então, primeiro de tudo, qual que é o nome? É Feature, é Image Registration, certo? Então, eu vou criar um aqui e vou duplicar esse describe e duplicar aqui embaixo. Então, eu vou colocar cada cenário como se fosse uma suite de teste diferente. Poderia dividir entre arquivos também, mas eu não quero complicar muito. Beleza! Então, eu vou ter os describes aí e eu já tenho o primeiro given. Então, given que eu estou na imagem. Então, eu estou na página, então eu tenho que visitar essa página. O que eu preciso fazer mais? Agora, eu vou criar só os its aqui. Então, esse cenário aqui é para validar que os casos estão com erro, certo? Com dados inválidos. Então, eu vou até criar uma classe aqui chamada Input. Então, o que ele pede? Ele fala que ele tem um título, o título vai estar vazio. Então, vai ser Title, vazio. E ele tem também uma URL, que também vai estar vazia. Então, URL, vazio. Então, vamos copiar e colar esses caras para lá. Então, aqui, quando eu entrar o quê? Quando eu entrar aquela variável ali. Então, Input.title. Depois, qual que é o outro? Vai ser também para a URL. Então, depois que eu digitar o título e eu digitar a URL. Então, a URL é exatamente igual está ali. O que vai acontecer, então? Depois, eu posso clicar no botão. Então, eu vou duplicar aqui. Vou duplicar mais algumas vezes. E a gente só sai copiando e colando. Então, depois da URL. Então, fica muito mais descritivo, né? Ó, vou copiar esse then aqui. Então, depois que eu clicar no Submit, eu tenho que ver essa mensagem muito doida aparecendo lá também. E depois, eu tenho que ver o ícone, né? O ícone lá tem que ficar vermelhinho quando a gente for usar. Então, beleza. Se eu salvar isso aqui, a gente já vai ver que aqui ele já apareceu alguns testes aí que estão como pendentes. Está vendo? Ou seja, a gente não tem nada criado, mas a gente já tem um plano de ação do que a gente precisa fazer. Então, qual que é a primeira coisa que a gente precisa fazer? Eu preciso... Vou puxar um pouquinho para cá e aumentar esse zoom para ver. Então, o que eu preciso fazer? Primeiro, eu preciso entrar com vazio aqui no título. Como que eu sei como que é? Você pode clicar com o direito e dar um inspect element. E ele vai abrir a mesma coisa do navegador. Olha que legal. Então, quando eu olhei lá, eu já sei que o ID dele é o title. Está vendo? Se eu for nos outros, eu consigo ver que o outro, aqui é o label e aqui é o image url. Então, eu já vou mapear esses caras para eu poder usar aqui na minha classe. Para facilitar, eu vou criar uma classe chamada register form para interagir com aquele formulário, com todos os elementos dele. Então, eu vou falar o seguinte, que eu vou ter uma propriedade chamada elements e ela vai ter o quê? Vamos pegar o título, então. É o title, vou chamar ele de title input e ele vai ser uma função. Toda vez que eu chamar ele, ele vai bater no HTML e vai me trazer o valor atual dele. Para isso, a gente vai usar a variável cy, que é uma variável global do Cypress e eu vou dar um get. Então, vai ser no title. Beleza? Vou fazer a mesma coisa para a imagem, né? Então, vai ser o quê? Image url. E eu olhei lá, era o image url também. Beleza? Se eu não digito nada, se eu só dou enviar, a gente pode ver que ele tem outras mensagens aqui também, certo? Então, eu tenho esse title feedback e o outro é o url feedback também. Então, já vou fazer a mesma coisa. Tá, então, feedback vai ser a mesma ideia. Cy.get, sempre com o id, não esquece da vírgula. E o outro vai ser url feedback. Aí aqui, url feedback. Perfeito, o que mais que eu tenho? Eu tenho um botão, né? Então, eu vou precisar clicar nesse botão depois. Então, clica aqui, inspeciona o botão. Você já sabe qual que é o id dele, ó. Btn.submit. Então, vai ser o quê? Submit.btn. Opa. Então, Cy.get. Mesma ideia para todos. Então, tá. A gente já tem essa classe aí. Eu vou dar um const. RegisterForm é igual a new. RegisterForm. Só para a gente reutilizar ele conforme a gente precisar aqui embaixo. E a gente já pode pensar no primeiro teste. Certo? Então, o primeiro teste é o quê? É digitar esse título lá no campo de título. Então, o que eu vou fazer? Vamos criar aí uma função. E aí, eu posso usar essa classe que a gente criou para manipular esses valores. Então, eu vou falar o seguinte. Eu vou criar aqui um type title. E aí, eu vou receber um texto. Certo? E eu vou já falar these elements.title.input. Só que, qual que vai ser a ideia aqui? Eu descobri que tem um... Não sei se é um bugzinho, né? Mas se a gente passa realmente vazio, ele acaba inserindo um carácter especial lá. Então, eu já vou adicionar um if aqui, ó. Se ele não tiver o texto, eu vou simplesmente ignorar. Perfeito? Como você já sabe a lógica, vamos fazer também para quem? Para a URL. Então, type url. Aqui também vai ser o url. Então, url image input. E a gente usa o ponto type. Repara que eu não estou usando a sync await, porque o Cypress tem uma pay um pouco diferente. Então, eles têm a forma deles aí de trabalhar com os objetos de forma assíncrona da forma deles. Perfeito! Então, vamos ver lá se isso funciona. Vou dar um register form, ponto, type, title. E eu vou passar um texto, sei lá, teste. Vou dar um salvar. Se a gente voltar agora nele, olha que legal, ó. Ele já digitou. Bonitão para a gente. Eu vou até fechar isso aqui. Para ficar mais fácil de ver. Então, aqui, ó. Agora está com teste. Mas, o nosso valor tem que vir da variável. Então, eu vou colocar o valor da variável e ele vai ir vazio. Tudo bem. É isso que a gente precisa para esse teste. Para o próximo, qual que é a ideia? A mesma coisa, mano. Vamos fazer o que para o url? Vamos lá, então. Vou até copiar e colar. Aqui vai ser url. Type url e salvo. Vamos ver lá. Então, ó. Repara. Eu não tenho valor nenhum lá. Mas, vamos colocar um valor teste aqui. Sei lá. Vou colocar um ae mais título mais. Porque esses caras estão vazios, né? Mas, só para a gente ver os valores. Então, olha que sacada do Cypress legal. Eu posso vir aqui, ó. E voltar no tempo, ó. Aqui foi quando ele digitou o nosso espaço. Mas, ó. Se eu clicar aqui, ó. Eu posso ver que não tinha nada lá, ó. Os dois estão vazios, tá vendo? Os dois aqui vão ficar vazios, ó. Então, aqui eu coloquei ele. Não tinha nada. Aqui eu coloquei o título. E, ó. Quando eu coloquei o título, a url não tinha nada. Então, você consegue voltar todo no tempo e ir validando os estágios da sua página. Cara, essa ferramenta é fenomenal mesmo. Então, deixa só eles. E agora? Agora, agora eu tenho que clicar o botão Submit. Então, vamos criar também o botão Submit. Então, vai ser o Clique, Submit. E vai ser o que? Vai ser o These Elements, ponto, Submit BTN, ponto, opa, ponto, Clique. Quando eu fizer isso, o que vai acontecer? Ele vai aparecer os erros lá, né? Vamos ver. Então, vamos lá. Register Form, ponto, Clique e Submit. E salvei. Agora, olha que legal, cara. Consigo olhar voltando todo o tempo aqui, ó. Do que aconteceu, ó. Só aparece a mensagem quando eu clico. Então, ó. Eu cliquei. Opa. Deixa eu tirar fora. A gente pode ver as mensagens que estão acontecendo lá. Então, o que a gente vai fazer? Agora, a gente precisa validar que essas mensagens estão lá e que esses ícones estão aqui. Perfeito? Topzera. Então, agora vamos cair para a validação. Já inserimos valores. Agora é validar que eles estão corretos da nossa forma. Então, cara. O que a gente precisa fazer? A gente tem o Title Feedback aqui e a gente tem o URL Feedback também. Então, a gente vai inspecionar esses valores para ver se eles estão com os valores corretos. Então, segue sempre a mesma lógica. Cria uma função e vamos rodando em cima deles. Então, o que a gente pode fazer? Vamos lá. Register Form. Element. Title. Feedback, dessa vez. Sempre com uma função. E agora o Cypress tem um monte de funções para a gente validar os nossos objetos. Então, eu posso usar o Should e falar o que eu quero que tenha nesse valor. Então, o que a gente repara se a gente olhar aqui? Onde está esse objeto? Esse objeto, ele está dentro de uma div. Então, o que eu quero fazer? Eu quero olhar o texto dele. Então, eu vou falar o seguinte. Should. Vou colocar o Should Have Text. Qual que é o texto que a gente quer? É esse aqui, ó. Então, eu vou colocar esse texto exato. Vamos ver se vai funcionar. Então, ele roda a bateria de teste. Não precisa atualizar nada. Ih, deu errado, mano. Vamos ver o que deu errado. Olha o que ele falou, ó. O assert aqui, ó. A gente esperava que ele viesse com esse texto, né? Que é esse objeto aqui. Mas ele veio com um objeto muito doido, né? Bem complexo e tudo mais. Porque é objeto de HTML dele. Então, o que eu posso fazer nesse caso? Eu posso falar que eu quero que ele contenha. Então, ele contenha esse texto. E vamos ver se ele vai passar dessa vez. Então, ó. Passou muito rápido, né, cara? 341 milissegundos. Mas agora, ele contém, sim, o texto exato que a gente quer. Olha que bacana que a gente pode fazer também, ó. Eu poderia vir aqui. Vou só comentar aqui e mostrar pra você uma outra sacada. Eu poderia vir aqui e usar uma função. Então, eu vou chamar ele aqui de elemento. E colocar um debugger. Esse debugger vai funcionar lá no navegador. Então, olha que sacada. Na hora que eu colocar ele aí, vamos ter que clicar em inspecionar, claro. E vamos atualizar. Dei um Ctrl F5 aqui, um Ctrl R. E olha que sacada, ó. Ele já parou no meu debugger. Eu já consigo inspecionar os valores. Eu consigo verificar aonde estão os objetos dele, igualzinho eu venho lá no HTML. Então, ó. Se a gente olhar provavelmente no inner text. Ó. O inner HTML tem um barra N. E o inner text tem exatamente o texto que a gente quer. Perfeito? Então, se quiser inspecionar os valores, você pode entrar lá e validar esses valores de forma manual também. Perfeito. Então, eu vou deixar comentado aqui só pra você saber o que dá pra fazer. Vou deixar esse teste passando. Agora que você sacou como faz pro título aí, vamos fazer a mesma coisa para a URL. Então, eu vou até copiar e colar. Vou falar o quê? Vou falar que vai ser este texto agora, certo? Que é o texto que a gente pegou lá da especificação. E vai ser do URL feedback agora. Então, salva e já olha lá. Olha como que fica dinâmico, né, cara? Isso aqui, conforme você vai codificando, o cara vai facilitando. Porque você fala assim, olha, já tá pronta a minha funcionalidade, agora eu só vou adicionar essa bateria de testes validando item a item. Cara, o negócio é fantástico. Perfeito. Então, ó, já tô vendo que já passou nesse teste. Agora só falta o último, que é o mais difícil, que é validar estes valores de lá de dentro. Então, vamos lá pra dentro dele também. Agora, o que que eu quero fazer? Eu vou, na verdade, vou arrancar esse cara daqui e eu vou usar esse método pra inspecionar os objetos dele. Se eu inspecionar o HTML dele aqui, você vai ver que ele não tem algumas classes. Mas, no HTML aqui, ó, no que ele foi, é, que ele foi pós-processado de forma dinâmica, os valores estão aqui, ó. Então, se eu olhar, se eu deixar o mouse aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo ver a imagem. Ele não vai aparecer a imagem pra mim? Só de segurar o Ctrl, vamos ver. Ah, não. Vamos ver elementos. Ó, posso deixar o mouse. Calma aí. Vamos clicar aqui de novo. Cadê ele? Aqui. Vamos selecionar aonde tá o ícone, certo? Então, o ícone tá dentro do botão. E eu posso ver aqui. Agora sim, ó. Então, você pode ver que o ícone tá aqui. Só que, pô, ele tem a URL inteira dele aqui, mas eu falei assim, Ah, mano, não quero copiar essa URL inteira, porque é um URL em base 64, é um string muito grande. Então, pra esse exemplo, o que eu quero validar com você? Somente a cor. Beleza? Então, eu quero pegar a cor dele e falar, olha, quando tá com erro, fica vermelho. Quando não está, fica verde. E aí, se você quiser validar outras coisas também, você pode validar. Então, vamos lá ver como que a gente faz isso. Primeiro de tudo, eu vou lá no meu register form, parecido com o que eu fiz aqui. Eu preciso ir exatamente no title input, certo? Porque ele fica dentro do bloco de entrada. E aí, eu vou usar a mesma ideia aqui do should. Então, eu posso dar um debugger e salvar. E vamos ver o que ele achou lá. Então, ó. Ele achou um array, certo? Então, ó. Ele é um array na posição zero. E só traz um item. Então, eu só quero pegar esse item. Então, eu vou colocar ele entre parênteses e colocar ele entre chaves. Salvei. Já vai instantâneo pra lá. Na verdade, tem que atualizar, né? Dá um play. Agora caiu, ó. O que tem lá? Agora eu só tenho o item como HTML. Olha que bacana. Mesmo objeto HTML que a gente já tá sabendo que tá. Até tem as validações do próprio HTML aí por trás. Perfeito. O que eu quero fazer agora, cara? Eu quero ver o que tem de CSS nele. Então, eu vou dar um const styles. Que vai ser o window.getComputedStyle. E eu vou passar esse input. Na verdade, é element. E vamos dar um debugger aí também. Então, dá um play. Ou dá um F5. Ou reinicia. Então, ó. O styles, ele me trouxe um array muito doido aqui, ó. Com tudo que foi computado. Certo? O que eu quero computar aí pra pegar o valor. Eu poderia, por exemplo, se eu quisesse pegar o URL dele, ó. Tem aqui, ó. O background image com a URL inteirinha, né, cara. Que é o base64 dele. Na verdade, é um SVG. Mas, pra facilitar, cara. Pra gente não perder muito tempo. Eu quero pegar o quê? Eu quero pegar a cor da borda. Que é a cor vermelha que tá ali. Se ela tiver com a cor vermelha, é o que a gente precisa. Então, como que a gente pega isso? Vamos lá. Seleciona aí. Const border. Vai ser igual ao styles. Ponto. Get property value. E eu vou falar que eu quero o border. Write color. Beleza? Então, se eu colocar um debugger agora, eu consigo ver qual que é a cor que ele tá lá, ó. Atualizei agora porque eu não quis dar play. Rodou tudo. E agora ele tem esse RGB bonitão aí. Tá vendo? Então, eu vou copiar ele. Que é a cor que ele está lá. E eu vou criar uma variável aqui em cima. Então, eu vou colocar aqui const colors. E eu vou colocar errors. E eu vou colocar esse cara aí. Como você vai fazer de success depois, eu vou deixar vazio. Para você completar também, para deixar o verdinho. Então, tá. Já tem esse cara aí. Já sei que eu posso validar. O que eu posso fazer? Ou eu posso usar o módulo cypress. Ou eu posso usar o próprio Node.js. Então, eu vou usar do Node.js. Então, vai ser o módulo assert. Vou dar aqui, então, um assert strict equal. Porque eu tô validando duas strings. Vou passar essa borda. E eu vou passar o colors.errors. Será que passa agora? Até tirei o debugger, hein? Vou dar um playzão. Olha lá. Tá rodando tudo. Tá pegando o título. Demorou demais, hein? Não passou, não? O que ele falou, ó? Ele errou o valor, cara. Provavelmente, ele tava computando. Então, ó. O atual é o mais. O esperado é o menos. Eu vou colocar o atual. Vamos só ver essa cor aqui se tá certa. Como que a gente sabe, ó. Eu vou colocar num texto. Vou clicar aqui. Vou colocar color. E vou colar. É, ó. É esse vermelho. Então, na verdade, vamos alterar lá. Vou colocar este vermelho. Então, salvei. E vamos ver. Ah, agora sim, mano. Agora passou em tudo, hein? Então, a gente pode ver que a mensagem tá em vermelho e ficou tudo bonitão aí. Perfeito, cara. O que eu falei pra você, né? A gente adicionou aqui uma propriedade de test isolation. Então, por padrão, quando dá certo os nossos resultados, o que a gente geralmente faz? A gente vem aqui e eu coloco um, na verdade, um after, certo? Pra limpar os dados. Se eu olhar a especificação aqui, vou até te dar essa dica, né? Ele fala o que, ó. Depois que você submete o valor lá, ele faz o que? Ele coloca no local storage, tá vendo? Então, eu vou entrar no local storage dele e limpar. Então, eu vou falar o seguinte. Eu vou dar um sai clear all local storage. Então, ele vai limpar todo o local storage pra essa página e um teste não vai sujar o outro. Perfeito? Então, vamos rodar lá. Só uma última vez. Ver se tá tudo funcionando. E é isso. O que que falta pra gente finalizar essa aula agora? Agora, vamos adicionar uma GitHub Action pra gente ver isso aqui rodando lá no GitHub. Eita, isso aqui vai ficar legal, hein? Então, pra fazer isso, eu vou fazer o que, ó. Eu vou parar o projeto. Então, parei o projeto. Tô nele aqui. Eu vou fazer o que agora? Eu vou voltar uma página e você vai ver que eu tenho o projeto completo com todos os exercícios. Então, eu vou abrir ele aqui. Deixa eu abrir ele aqui pra você ver. Até pra dar um spoiler pra te ajudar no seu desafio. É claro. Então, aqui, ó. Vou abrir aqui o nosso projeto. Tem o script também do que a gente for fazer, hein? Aqui, o que que eu tenho? Eu tenho todos os testes pra tudo que eu fiz lá. Então, ó. Tudo que eu te mostrei hoje está aqui. E o resto do desafio tá lá embaixo também. Então, se você quiser dar uma olhada por cima pra ver como funciona, é legal. Mas tenta fazer você mesmo. Tá. O que que a gente vai fazer? Eu já criei uma pastinha. Então, eu não usei nenhuma ferramenta pra criar isso aqui. Eu simplesmente criei a pasta e criei um arquivo .iml aqui. O YAML, né? Então, o que que esse cara tá fazendo? Esse aqui tá olhando o Complete Project. Certo? Então, o que que ele tá falando? Ele tá falando que ele só vai ser disparado quando os arquivos .js, .json e .yaml forem alterados dentro desse projeto. Então, o que que ele vai fazer? Quando eu subir esse projeto pro GitHub, ele vai baixar o código. Ele vai usar o Node.js na versão que a gente colocou aqui, né? Que eu te mostrei no início da aula. Vai restaurar as dependências. E o que mais? Ele vai rodar aquele nosso comando do headless pra funcionar. Será que isso aqui vai funcionar legal? Então, eu vou fazer o seguinte. Copy e cola. A gente precisa pegar o nome dessa pasta que a gente criou. Então, eu vou manter o nome Cypress e só colar. Então, como ficou o nome dele? Ficou Cypress in class project. Certo? Perfeito. Aonde tá Complete Project aqui, ó. Eu vou dar um Ctrl D ou um Command D. E vou alterar todos eles pra esse in class project. Porque é exatamente a pasta que a gente tem aqui. Então, ele vai fazer a mesma coisa que o outro estava fazendo. Só que agora ele vai ter um nome diferente. E vai rodar somente os testes deste projeto. Então, eu vou salvar. Vou subir pro repositório agora. Então, eu vou dar um git add. Vou dar um git commit-m pra adicionar mensagem. Então, exemplos. In class. E aí, eu dou um git push. Quando eu dar um git push, ele vai disparar lá. Então, aqui eu já tenho a minha URL final. E olha que bacana, ó. Ele apareceu exemplos in class. Aqui tá o URL. E aqui no actions, ele deveria criar um novo projeto. Ah, é porque a gente colocou com o mesmo nome. Então, ó. Aqui, Cypress testes. Aqui, in class project. Senão, ele acha que é a mesma coisa. Então, eu vou dar um git status. Pra gente ver o que alterou. Dar um git add nele. E eu vou dar um git commit-amend. Pra quê? Simplesmente pra eu ignorar esse commit aí. Ele não vai criar um novo commit. Aí, eu dou um git push-f. Que aí, ele vai simplesmente eliminar o último commit que eu fiz. E adicionar esse aí. Agora sim, ó. Voltei pro GitHub. Eu posso ver que ele tá gerando. Ele tá gerando dois até. Não sei porquê. Eu vou parar um aqui. Porque não precisa rodar dois de uma vez. Então, deu um cancel. Mas, ó. Se eu entrar aqui no code. Quando eu olhar aqui, ó. Ele tem esse negocinho amarelo. Então, eu poderia clicar nele. Ou clicar em actions. Então, eu vou clicar aqui. Vamos dar um detalhes. E olha que bacana, ó. Ele tá rodando cada uma daquelas etapas. Então, ele instalou o Cypress. Então, tá instalando o Cypress lá. Ele já sabe que tem que rodar no módulo headless. Que é o módulo terminal. E os testes estão passando. Olha que bacana. Então, os testes passaram. Simplesmente, ele limpou. E é correr pro abraço. Animal, né, mano? Animal demais. Então, dá uma revisada nesse projeto. Que fica bem bacana. Aqui, ó. Só pra você ter uma ideia também do spoiler, né? Aqui no Readme. Eu vou completar ele. Mas, ó. Eu já coloquei uma badge aqui, ó. Para o nosso projeto completo. Que já é os exercícios finalizados. Então, eles vão ter muito mais testes, né? Cada um daqueles lá que eu te mostrei. Você pode clicar nele. E dá uma olhada aí. O que que tem de diferente. Olha que bacana. Posso clicar nele. E eu posso ver o que que rodou lá. Quando foi rodar o Cypress. Então, ó. Foi o mesmo processo. Só que agora tem uma penca de outros testes diferentes. Perfeito? Então, por isso que eu falei pra você. Já guarda o URL. Porque você vai precisar usar o URL. Você pode colocar lá. Pra poder usar o seu projeto. Termina. Comenta no vídeo que você terminou. Publica no LinkedIn. E me menciona. Menciona lá. Porque eu vou dar uma olhada no seu projeto. Posso dar uns feedbacks também. Belezura? Cypress é uma excelente ferramenta. Pra te ajudar a validar suas aplicações front-end. Mas, não se limite a ele. Pesquise qual é a ferramenta mais adequada. Pro tipo de projeto em que você vem atuando. E não caia mais naquela ilusão. De entregar software de qualquer jeito. Entregar software que funciona de primeira. É o nosso objetivo como devs. E como eu falei. Se você quer aprender como testar. O que testar. E como dividir as suas tarefas. Vem conhecer o método TAGS. E esse é o tipo de conteúdo que vale pra devs. De todos os níveis. Então, já peço pra você compartilhar com seus colegas de trabalho. Porque eu sei que esse passo a passo. Pode ajudar você e seu time. E principalmente o projeto em que vem atuando. Te convido a dar uma olhada aqui. Nas playlists do canal. Que tem muito conteúdo incrível. Que você não vai achar em qualquer outro lugar. Espero que esse vídeo tenha superado as suas expectativas. Eu sou Eric Wendel. E te vejo no próximo vídeo. Incrível pra testar o aberto da flores. Aberto da flores. E sair aplicando por toda a parte do seu projeto. Por toda. Automação vai navegar por toda a página. Onde uma automação vai navegar por toda a página. Eita. Pesquise qual é a ferramenta mais... Ah, porra.